Fala aí, galera, meu nome é Patriota, Ladies and Gentlemen, sejam bem-vindos a mais uma Play de Fortnite. Essa daqui não é uma Play qualquer, você sabe, sabe o que que é, moleque? Ah, eu tenho certeza que você sabe o que que é. Aquele vídeo bônus, esse moleque, aquele vídeo bônus que você, meu amigo, você olha. Você fica assim, ó, Patriots, era esse que eu tava esperando hoje, cara. Teve o vídeo às 10 horas da manhã, mas eu queria um outro que eu quero ver você jogando com o coelho. E é isso que a gente vai fazer hoje, time. A gente vai jogar com esse coelho que tá aqui do lado, uma skin que tá, ó, também tá bem legal. O passe dessa temporada tá muito bom também. A gente sabe que a Epic tem o histórico de mandar um passe muito bom, um passe meio mais ou menos, um passe mais ou menos, mais ou menos, um passe muito bom de novo, um passe bom. Só que o passe passado foi um passe bom, o anterior foi um passe bom, e esse aqui tá bom também, cara. Então eu tô chocado que todas as estrelas de skin que a gente tá fazendo estão sendo muito boas e vocês estão gostando bastante de todas as skins. Bom, a gente tem o coelho aqui, que vocês me falaram que ele é do mundo real aqui. Existe, eu não sei se é um desenho ou se é uma revista. Eu já não sei o que que é, mano, eu não me lembro, mas a gente tem esse coelho do mal aqui. E a gente vai usar o set completo dele, que é esse daqui, ó. É o coelho, né, dessa maneira, com essa mochila aqui nas costas, que tem escrito aqui, ó, feelings, sentimento, cara. É uma palmatória, eu não sei o que que é isso, velho. Eu acho que é um taco de bet, um taco de jogar aquele jogo chamado taco. Eu acho que é isso. Ele tem essa picareta aqui que é bem legal também, eu achei interessante ela. Eu tava na dúvida se ela ia ser igual a do Kratos ou não, mas eu acho que ele bate com duas mãos na hora de farmar. Tem essa asa delta aqui dele aqui, que é do coelho do mal. Mano, o coelho rosa, com os negócios tudo cheio de caveira. E ele não tem envelopamento e também não tem queda. Então a gente vai usar a nossa queda normal, que eu acho que combina. E eu coloquei isso daqui, mano, olha só. Fica bem legal, eu acho que vai combinar um pouco com as cores dele. Eu não me lembro da gente ter usado esse envelopamento, então é bom que a gente use ele agora. E um pequeno detalhe que eu queria mostrar pra vocês. Se a gente olhar a mochila dele no passe de batalha, a gente tem essa daqui, que eu acho que é um coelho, né? Ou sei lá, um coala, eu não sei o que que é isso. Mas a gente tem outras mochilas que são dessa maneira. A gente tem o Peixotinho aqui, ó, que é também da mesma maneira. A gente tem o Miausculo, que também é da mesma maneira, é pequenininho. E por último, a gente tem o Bola 8. Como esse passe de batalha tá diferente ali, eu não tinha notado uma coisa. Mas a gente pode ver que esse daqui faz parte do conjunto Gujimon. Eu acho que é assim que se fala. E se você olhar o Bola 8, também faz parte do mesmo conjunto. O Miausculo também faz parte do mesmo conjunto. E esse daqui, Peixotinho, também faz parte do mesmo conjunto. Eu tava achando que eram mochilas que estavam avulsa. Mas não, todas elas fazem parte do set deste coelho. Inclusive, eu acho que o melhor de todas é o Peixotinho. Eu acho que todo mundo vai concordar comigo. Bom, esse é o set completo. É isso que a gente vai usar pra jogar hoje. Antes da gente entrar na partida, muito obrigado a todos vocês que têm acompanhado os vídeos. Agora esse início de temporada tá sendo muito bom. A gente tem mais um vídeo bônus amanhã também, tá? Só pra lembrar vocês. A gente já fez a estreia com todas as outras skins que são níveis mais altos do que essa daqui. Se você quiser ver a do Rick, se você quiser ver a do Joey, se você quiser ver a da Doutora Slone, a do Zig também. Então a gente tem várias estrelas bem legais pra vocês verem como as skins estão. Então eu tô bem animado com essa temporada. E também, pelos vídeos estarem indo super bem, vocês estão me ajudando muito. Thank you very much, pessoal. Obrigado a todos vocês que comentam alguma coisa. Deixa o like. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, moleque. O negócio aqui é bom. Agora vamos lá, galera. Vamos lá, vamos fazer essa gameplay. Vamos jogar com esse coelho aqui, que eu tenho certeza que esse aqui é um dos favoritos de muitos de vocês. Ladies and Jets. O que a gente vai fazer aqui agora, a gente vai descer ali na toca do gato, moleque. Já que a gente tá jogando com o coelhinho. Essa skin aqui, cara, ela tá bem legal, mano. Eu pelo menos gostei bastante dela. Eu não sei. Ela é magrinhazinha, né? Assim, pequenininha. Eu acho que vai dar bom essa skin aqui, hein? Vai ter bastante gente usando ela, eu acho. Sem mochila, é claro, né? Caraca, velho. Por que que vem tanta gente aqui, meu Deus do céu? E o cara tá com a minha asa delta jogando de Sunny. Tá, eu caí mal. Eu caí mal. Eu me distraí aqui enquanto tava com... Vamos zoando. Ah, tá. Tem que o cara tava vindo comigo, velho. Aê, vamos pegar isso aqui. O cara caiu ali. Ele vai vir pra cá, eu acho. Todo mundo que cai ali, vem pra cá. Deixa eu ver. Tem mais alguma coisa? Cura. Beleza. Deixa eu ver se eu pego ele logo. Ele caiu na cabaninha. A cabaninha é meio zoada. Ué. Será que esse cara foi pra casa? Ele veio aqui, velho. Ele veio aqui. Ele já lutou aqui e já tá ali. Não, ele não pegou ali o baú. Ué, velho. Mas o que é que esse cara fez? Eu vim aqui à toa, mano. Droga, vou voltar lá pra dentro da toca já, já. Só abrir o baú, né? Já que eu tô aqui. Vem. Aham, esse SMG é melhor. Que ela. Ou um escudo faria... Nossa, não acredito. Vou falar, um escudo faria muito bem, mano. Cairia muito bem, quer dizer. Beleza. Ah, eu vou manter desse jeito? Eu vou levar esse SMG? Porque a coisa tá meio feia, velho. Questão de munição. A gente tá meio uma cara... Olha essa casa, velho. Que ridículo o loot dela. Foi perfeito, tá ligado? Pra um drop. Caiu, pegou a casa, a gente tem tudo. Tudo. Veio SMG, veio escudo, veio cura, veio tudo, velho. Ó, alguém caiu ali no meio da água. Dá pra ver daqui, ó. Alguém caiu ali. O Bobé é o nosso amigo. Ele tava aqui, decidiu ir pra lá e tomou. Bom. Eu acho que a gente consegue subir. Olha ali, olha ali, olha ali, olha ali. Descendo ali, ó. Um cara descendo ali. Tá vindo buscar a gente. Ele sabe que caiu a gente ali, ó. Olha lá. Desceu. Ah. Uau. Ele atirou na gente e tomou uma de alguém, velho. Ali, das costas dele, ó. Ah, mano. O cara tá de pimenta correndo mais que tudo nessa vida, velho. Obrigado. Já era, velho. Pegar isso daqui, né? Aceito. Aceito bem. Beleza. Eu vou usar esse daqui. E aí a gente sobe. Desceu um ali. Eu não lembro onde é que sai quando vem por aqui. Nossa, peraí. Vamos. Eu acho que sai ali neles. Ah, eu tô trolando, né? Ah, eu tô trolando. Errar uma bala daquela. Muito rápido. O cara se movimentou rápido. Até para um coelho. Mas eu errar aquele tiro ali foi sacanagem. Agora eu saí ali na... Caraca, não pegou. Eu saí de cara para o maluco aqui. Foi brincadeira. Coitado. Olha, eu vou fazer... Uma de alavanca aqui, galera. Vou fazer ela. Eu não sei se eu mantenho o peixe. Ou se eu levo... Hum, o que que eu faço? Vou manter o peixe, vai. Se eu levo o que tão. Da onde? Da onde? Da onde, velho? Mano. Da onde? Eu vou mentir para vocês. Bateu uma chateação. Vou ver se eu consigo pegar aqueles barrilzinhos que tem ali na frente. Mas ele tá zoado de loot. Mas de loot tão de material. Bem zoado de material. É aqui, ó. Nossa, olha as construções, velho. Pelo amor de Deus. Vai, puxa a sniper que eu vi. Tá, mano. Para com isso. Tô no último material já. Eu não tanco essa treta. Tem duas pessoas ali. Eu não vou conseguir se levar um rápido, mas eu não vou conseguir. Certeza. Ainda mais que a gente tá jogando competitivo. Aí já viu, né? Eu acho que eles tão com pouco material. Não é possível, cara. Cara, os caras de treta estão 24 horas de... Ali, ó. Para ele me procurar. Cadê? Tá, mas o que é que esse jovem tava procurando ali dentro que eu não entendi até agora, mano? Agora, eu queria saber cadê o item, velho? Eu tinha que enxergar. O que é que ele tava tão comprometido em ficar ali, velho? Valeu, amigão. Obrigado pelo item, by the way. O cara aí já ficou triste. Tomou uma snipada dessa aí, ele já fica triste já na hora. Para a player ficou chateada. Sério chateada. Agora a sniper tá querendo cantar, velho. Tem 15 pessoas vivas. Na trihardagem online. Nada que nos interessasse. Eu ouvi barulho de snipada aqui e eu acho que ele levou. Não tenho certeza. A gente vai checar, né? Vamos checar. A gente é ligeirinho aqui, ó, mano. A gente tá de coelho, a gente corre rápido. A gente chega rápido. Ninguém vê a gente. Tá veloz, velho. Tá veloz. Anda aí. Não vai, né? Só se me levasse no moço, ó. Tá, eu preciso... Preciso mais, não. O cara ditou... O cara ditou rápido em cima de mim ali, né, mano? A skin Sunny, ela tá bem, bem popular, viu? Eu não sei se é porque o pessoal conseguiu liberar só ela agora, até ela. Mas ela tá super popular. Que é essa skin do cara que tava aí agora, né? Ó, tem mais um baú aqui, mano. Vou pegar. Oi! Que susto, velho! Mano, não brinca assim, velho. É o NPC. Mano... Eu não tô exagerando, não, galera. Tô meio um assustão mesmo. Fala sério, velho. Me parece que não tem... Olha as costas. Vamos ver isso. Tá me trollando, velho. Brincou, hein? Você é essa sniper aí. Chegou aqui. Tem cura de vida, meu amigo. Sem jump pad é fogo, velho. Milho. Tô só observando pra ver se não tem ninguém. Curou de vida? Não tem, velho. Ninguém tem vida. Caraca, a sniper salvou a gente, velho. Ó, mandaram ali atrás, ó. Não é minha, aquela. Todo mundo usa isso aqui, velho. Esse item é muito forte. Passar por aqui. Pera aí, time. Eu acho que tem um cara aqui. Eu acho que tem um cara aqui. Ah, velho. É muito roubado, velho. Você tá... Mas, galera. Deixa eu até dar uns jibs aqui. Uns jibs. Você tá maluco, velho. Esse item... Esse item, pra mim, é sem noção. Sério mesmo. Esse item é sem noção no jogo. O que esse item salvou a gente nessa partida? Por quê? Não só da gente detectar os inimigos na nossa frente. A gente consegue, por exemplo... Eu tava fazendo aquela passagem ali, vindo ali por dentro do gás. Tentando procurar alguma coisa nos milhos pra me curar. E eu tava jogando a bolinha na frente em locais estratégicos pra eu ver se tinha alguém ali naquele local onde eu queria passar. Pra eu não levar um tiro surpresa. Eu acabei levando um tiro surpresa desse segundo, desse primeiro cara que a gente levou aqui, sem ser esse último que tava ali em cima. Eu levei um tiro dele porque ele tava muito longe. Ele não dava pra eu pegar ele ali. Mas no milho onde eu tava chegando, eu tinha certeza que não tinha ninguém. E me fez passar com mais confiança. Ajudou muito. Eu acho sem noção esse item. Esse item é sem noção nenhuma. A F que colocou aí. Ainda mais nesse eslobre tryhard absurdo que a gente tá. O cara tryhard. Te vendo atrás da parede o tempo inteiro, sabendo exatamente o que você tá fazendo, a vantagem é muito grande, cara. Te levou esse cara dentro do mato ali que ele não sabia nem o que que tava acontecendo. Mas, ladies and gentlemen, vamos tocar um sax aqui com o coelho. Ah não, ele pode mandar isso aqui, ó. Aí, mané, que ele solta. Ladies and gentlemen. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like boladíssimo. Deixe seu comentário aqui embaixo. Dizendo o que que você achou aí da skin do coelho, mano. Da nossa jogatina. A gente conseguiu sobreviver não sei como. Eu tô feliz que a gente conseguiu sobreviver. Se inscreve no canal se não é inscrito e não perder nenhum vídeo. A gente se vê. Oh yeah. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou.